Novas caras na equipe econômica, mas com os mesmos objetivos. Este foi o tom do presidente Michel Temer ao falar sobre as realizações no Ministério da Fazenda. Temer lembrou do empenho no teto de gastos e no crescimento sustentável, além da agenda da produtividade, que permitiu um país mais fácil, ágil e moderno. E ao novo ministro Eduardo Guardia, o presidente recomendou continuidade a este trabalho. O Eduardo Guardia assume na Fazenda o time de um navio que, convenhamos, nós todos pusemos no rumo certo, que é o rumo, para dizer, mobilidade, do crescimento e da geração de empregos e renda. O Guardia, todos nós sabemos, tem vastíssima experiência no setor público e no setor privado. Eu estou seguro de que conduzirá o Ministério da Fazenda com a mesma forma inteligente e serena de sempre. Continuidade também foi a palavra-chave para o ministro Moreira Franco. Ele deixou o comando da Secretaria-Geral da Presidência e, entre outras prioridades, vai liderar o processo de privatização da Eletrobras, agora à frente do Ministério de Minas e Energia. Eu não preciso estender-me quanto à clareza de ideias e capacidade de trabalho do Moreira Franco. É um ministro que tem histórico político, conhece o Brasil, conhece de perto as prioridades do nosso governo, conhece os desafios do setor energético. O que é importante a esta altura ressaltar é que nada daquilo que se iniciou vai paralisar. Ao contrário, com o Moreira vai continuar no mesmo ritmo, que é o ritmo de progresso e desenvolvimento dessa pasta. A nova equipe econômica tem ainda Esteves Colnago no Ministério do Planejamento, Elton Iomura foi efetivado no Ministério do Trabalho e Marcos Jorge na pasta da indústria, comércio exterior e serviços. O ministro Marcos Jorge definiu que vai dar continuidade à agenda de desburocratização nas exportações e importações e aposta na efetivação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que já vem sendo discutido há quase 20 anos e pode ampliar a participação do Brasil no mercado internacional. O empenho é grande, tem o empenho inclusive pessoal do presidente Temer, o nosso empenho no MDIC, o empenho de todos os ministérios, inclusive do ministro Aluísio Nunes, e nós estamos com a mesma disposição em todo o bloco do Mercosul, todos os ministros do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, além de nós aqui no Brasil, estão muito empenhados para que nós tenhamos a condição de fechar, lógico, um acordo equilibrado, um acordo que promova o desenvolvimento de ambos os blocos e dos países que o compõem. Já o novo ministro do Turismo, Vinícius Lumerts, fez uma relação do seu setor com a geração de riquezas e empregos. Ele defendeu que o Brasil pode ampliar os ganhos com turismo e aumentar a participação da área na economia nacional. Nós precisamos vender e estruturar, estruturar e vender. Qual que vem primeiro? Os dois. Se eu puder promover um município, uma região e começar a vender, ótimo, os empresários com dinheiro em caixa. Mas se nós pudermos também levar empréstimos para obras públicas, e empréstimos para os empreendedores privados, tudo ao mesmo tempo, nós então avançaremos.